Hoje eu vou te ensinar a fazer esse preenchimento aqui dessa abertura em Viga U, um vídeo bem técnico para te ajudar. Fala galera, tudo tranquilo pessoal? Eu desejo que sim. Galera, o vídeo hoje, mais uma solda aí, as soldas que realmente a gente precisa fazer. Há situações que a gente enfrenta no dia a dia, na área de metalurgia e também na área de serraleria. Perfil U, o perfil U enrejecido, a gente usa ele muito aí na montagem de mezanino, telhado. E tem uma soldinha que é enjoada de fazer quando você faz ali o acoplamento do perfil U, né? De topo ali na lateral, sempre dá uma greta ali para você encher de solda. Às vezes você tem que dar dois, três passes de solda. Eu vou te ensinar a fazer esse enchimento aí, soldagem Viga U, com apenas um passe de solda. Eu vou te ensinar a técnica, os detalhes aí que você precisa para você melhorar aí a sua soldagem. O canal aqui é Solda Serraleria, ferramenta artesanal. Quer aprender o pulo do gato? É só se inscrever aqui embaixo no canal, fazer parte aí da família. Peço like para fortalecer o trabalho. Vamos para mais uma dica de soldagem. Galera, situação real do dia a dia aí, do amigo robista, do amigo iniciante. Essa abertura aí é enjoado de fazer. Eu quero que você aprenda definitivamente a soldar Viga U numa situação dessa. O pessoal reclama que não consegue fazer com qualidade por causa da abertura. Você vai acoplar uma Viga U na outra, dá esse problema. Qual a técnica melhor para você usar? É a técnica que eu chamo de ponto costura. Eu vou te ensinar com detalhes para você melhorar 100% aí a sua soldagem. Ponto costura. Você vai aproveitar o lado de baixo ali, da Viga U. Você está com uma Viga U soldando. Então você vai fazer aquele movimento ali, escorregando ali. Chama ponto costura. Você vai aproveitar o lado da Viga U, que ela está normal ali. E vai mandar para o outro lado da abertura. Você vai pegar a curva do perfil, está vendo? O perfil tem uma curva. Quando você faz o acoplamento ali, encosta outro perfil para soldar nele, geralmente dá uma gretinha ali, até de 2 milímetros, pessoal. Você pode ver ali, tem uns 2 milímetros. Se você puxar filete, é muito mais difícil. Ainda mais para quem está começando. Então você vai fazer o movimento ali, escorregando. Vai encostar o eletrodo na peça e riscar. Imagina que você está riscando um palito de fósforo. Então você vai riscar o eletrodo, puxando para o lado da abertura. A inclinação é bastante. Eu não vou falar um número aqui do grau. Ninguém vai medir isso. É no olho. Está vendo lá? A inclinação, bastante. É mais que 45 graus. Está legal, pessoal? É mais que 45 graus. É bem baixo o eletrodo ali. Está vendo? Então você vai fazer o movimento que eu falei para você. Pegar o lado da Viga U ali e vai jogar para a greta. Quando chegar ali, encostar na parte ali da greta, encostar na outra Viga U, você para. Está vendo? Aí você vai conseguir fazer aquele preenchimento ali. Eu vou mostrar soldando aí com o 6013, 2,5. Eu indico para a Viga U 2mm de espessura, que é a chapa 14. Eu indico 2,5. E usar um equipamento aí de qualidade. Eu estou aqui hoje com a Lion MMA 285M. E tem também a versão dela para soldas mais leve. A Lion 225M. Está legal, pessoal? A amperagem aí é de 100 a 130. Eu estou regulando ali. Está vendo? Você tem que fazer aquele teste ali. A gente chama de chapa teste. Então eu estou entre 100 a 130. Para essa solda aí, eu coloquei na faixa aí de 125. Quase 130. Porque é ponteamento. Você faz esse ponteamento no meio, porque o perfil aqui é muito grande, pessoal. O meu perfil aqui é 6 polegadas. Dá 15 centímetros, 150 milímetros aproximadamente de solda. Por isso eu fiz o ponto no meio. Agora eu quero que você observa o tempo da solda. O tempo da solda, que eu chamo, é o intervalo de um ponto para o outro. Está vendo, pessoal? Eu não estou fazendo muito rápido, porque eu preciso fazer o enchimento ali. E se eu fazer muito rápido, ela vai esquentar muito, ela pode furar. Então eu estou aproveitando o tempo mínimo aí da técnica de ponteamento. Eu demoro mais um pouquinho, mas eu não deixo a poça de fusão esfriar totalmente, tá, pessoal? É importante vocês prestar atenção aí nesses detalhes. Olha, ela esfriou. Ela está quase apagando. Eu já entro com outro ponto. Eu não vou esperar muito. Senão, a poça de fusão vai solidificar ali a casquinha. Aí eu não consigo fazer a fusão de um ponto para o outro. Está vendo? Eu estou costurando, ó, da esquerda à parte de baixo do vídeo para a direita. Eu vou fazer uma câmera lenta aí para você ver com detalhe, ó. Esquerda para a direita. Olha lá, a parte de baixo do vídeo. Eu jogo na gretinha ali e paro. Vou observar, ó. Eu jogo ali na abertura, na brecha, né? Vamos falar assim. E paro. Está aí o primeiro passe. Aquela soldinha mais ou menos. Que eu vou pedir o like aí. Vou pedir o compartilhamento. Você conhece alguém que quer aprender a soldar? Eu te ensino aqui gratuitamente. Passo para o seu pulo do gato. Se você gostou, deixa o like aí. Vai ter a continuação da solda, ó. Eu continuo a solda agora. Está para você pegar mesmo e treinar, pessoal. Pega um pedaço de vigaú, pega lá no ferro velho, compra. Tem gente que até dá ferro velho para os outros. Aqui na minha oficina, às vezes eu junto ferro velho, passo um colega pedindo aí. Eu dou ferro velho para os outros, essas pontas de vigaú. Aí a continuação da solda. Observe que essa solda não deu mordedura. Ela não deu falta de fusão. Ela não deu broca. Ela não deu poro. Eu fiz a limpeza com a escova de aço agora para você ver a solda todinha, ó. Sem poro, sem mordedura, nem excesso de material e nem falta de material. Com apenas um passe, como eu prometi para vocês. Está aí a Lion MMA 285M e você vai encontrar também o modelo 225M. Todos os links aí da Megatec Brasil estão na descrição. Se você quer equipamentos aí de qualidade, garantia, assistência técnica, vai com a Megatec Brasil, pessoal. Espero que eu tenha ajudado o amigo aí com o vídeo de hoje. Espero que você treine também as técnicas que eu te ensinei nesse vídeo. Basta você pegar aqui comigo as informações, as técnicas e aplicar aí na sua oficina, na sua garagem, aonde você conseguir fazer o seu treinamento de soldagem. Fica com Deus. Até o próximo conteúdo. Forte abraço, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!